O que é o Carnaval do Rio de Janeiro? Tamo junto, e ae galera! Chegando pra cima, sai do chão! Puxei um o ar de copas no casino lá em Vegas Perdi trezentos mil, mas aqui não temos Mandei um WhatsApp, procurou e pedi mais Que ele transferiu pra minha conta em Dubai O milhão tá bom demais Pra passar o dia aqui em Dubai O milhão tá bom demais O milhão tá bom demais Pra passar o dia Férias em Las Vegas Férias em Dubai Gastando o dinheiro Férias em Las Vegas Férias em Dubai Gastando meu profeta Eu digo Férias em Las Vegas Eu digo Férias em Las Vegas Eu digo Férias em Las Vegas Aqui é do sax Eu sou o sax alfonista de Rios de Gag O que eu tô falando do forro É... O cabelo é o fofinho Alô galera, aqui quem fala é Henry Estigado, H-A-R-R-E Estigado, estou aqui no camarim em Pernambuim, daqui a pouco a gente vai subir no palco, fazer o swing, jogar nas abeias, um lado do outro tamo junto, valeu com a galera aí, que tá todo mundo comendo, que aqui é todo, vamos passar as colas, vai, vamos! O milhão tá bom demais, o milhão tá bom demais, o milhão tá bom demais, é que Blastetoboy vai molar aí Dubai, o milhão tá bom demais, e pra passar o dia, Férias e Las Vegas, gastando o dinheiro da empresa de papai. Vem A galera dando um show aí, toco passe em linha, ae galera, vai irmão. Manda aqui pro Salah, valeu, 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 valeu. Diego Filmes, chegamos agora aqui em Itabira, tô cansado, os pés tá inchado, a banha é apertada, mas a vida é essa, mano. Tá maluca, achando que eu sou bobo? Ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso, ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso, ô mulher, tu quer mentir pra mentiroso, não me erro. Ei, quem nome da Jovem, 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 Jovem. Pra começar o seu leão, é por isso que eu sempre falo a minha frase. Hoje eu tô em Valsamundo, se me ligar eu aprendo, mas talvez você for me esperado. Pá,chau, não mepri Acesse o dia a dia a dia, Amar., Jovem, 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 Jovem. Mas será de aí que dá que estar na Republicans? E tá maluca, achando que eu só vou Mulher, tu quer mentir pra mentiroso Mulher, tu quer mentir pra mentiroso Eu disse, ei, coisinha Que Juliana já tá louca Que ei, coisinha Que ei, coisinha Eu tô ligado pro Samu Ela tá desmaiada É por isso que eu digo, meu Verdita Beleza não é tudo O dia não muda É melhor ser feliz com uma feira Do que sofrer por uma vagabunda Me tirou, falou que iria dormir Tá querendo me enganar Te avistei de camarota Na pista tu tá que tá Tá, 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 tá Na pista tu tá que tá Tá bebendo, se perdendo Tá achando que eu sou bobo Ô, mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô, mulher, tu quer mentir pra mentiroso Alô, galera Já estou a minha folga da engaseira No trio Tudo pronto A gente vai começar em cima do Deus A gente pula a casa da meia Tá no show, outro dia Ô, mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô, mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô, mulher, tu quer mentir Tudo é sendo desse jeito E eu quero que todo mundo canta a música do peruano E daí se eu pego o Donald Eu me lembro, eu tô solteiro E tá falando mal de mim Tá com o dono E é por isso que eu digo, meu vedita Quem não mora por interesse Deixa de ser interessança E daí Dizem que eu não valho nada Eu fico bem Ela falou E mais foi só me ver Joga a mão pra cima Eu quero ver Eu acordar E daí Ai, bichinho Eu me lembro Tá falando mal de mim Isso tá gostoso Tá olhando pro DJ Rola pro DJ Rola pro DJ Ô, mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô, mulher, tu quer mentir pra mentiroso Ô, mulher Nós vamos só a casa do seu paredão Bora, meu velho da minha sul Quando eu sou gordão e for shopping Vida, meu shopping Você tá lá Atacadão 10 Bora, doutor Elton Ô, doutor Médio E tá maluca Achando que eu sou bobo Ô, mulher, tu quer me... Vai, vai, vai Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não.